Bom, como já está tudo dobrado, eu aqui apliquei esta fita, é da Scots, é uma fita invisível, para reforçar aqui a lombada, para não rasgar, porque já sabem que o papel do envelope é mais suscetível a rasgar, e então o que eu fiz, um envelope aberto e um envelope fechado, portanto, este envelope que leva a bolsa por fora, vai ter uma bolsa em cima, porque eu vou fechá-lo aqui de lado e em baixo, e tenho assim intercalado, um aberto e um fechado, ok? Antes de os colar todos, vou começar a decorá-los com o papel decorativo. Ah, outra coisa que eu fiz, aqui nesta parte que nós dobrámos para dentro, eu passei um bocadinho de fita cola, e porquê? Porque se eu deixar só assim dobrado e colado, o que eu for colocar aqui dentro vai empezar, vai bater ali, e assim com a fita cola não, a fita cola, para além de reforçar aqui a cola da dobra, também vai impedir que tudo o que nós quisamos colocar aqui dentro da bolsa, que bata no papel e não entre, tá? Normalmente, quase todas as bolsas que tenham algo assim, que impeça os tags ou outras fotografias de entrar, eu ponho sempre fita cola para poder, para poder tapar todo o papel e não impedir que entre o que nós queiramos lá dentro. Portanto, eu vou utilizar estes papéis do gráfico 45, Tropical Travel, como já estamos em meados de agosto, acho que são os papéis giros para as nossas fotografias de finais de férias, e portanto vou utilizar, eu neste tenho dois blocos de 12 por 12, não tenho nenhum 8 por 8, nem de 6 por 6, portanto vou utilizar estes de 12 por 12, e vamos começar aqui pela primeira página, e para começarmos bem, vamos começar já também pela primeira página, vou tentar apanhar aqui esta parte, em cima, e tentar depois aproveitar esta parte aqui em baixo, portanto, será assim. Não sei se foram para o caripe, se abondei que foram, mas acho que fica giro, vai ficar um mini álbum giro. Ora, portanto, já sabem que eu tiro sempre meio centímetro ao tamanho do papel, em relação ao tamanho da página, esta minha página tem 14,8 por 18, não chega a 18, falta um milímetro para 18, portanto eu vou sentar aqui para não me esquecer, agora 14,8 por 18 menos um milímetro. Vou buscar outra lâmina. . Vamos lá. 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 Vou fazer a dobragem nos vinhos. Vamos lá. 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 E colem da maneira que a vocês vos dá mais jeito. A mim dá-me jeito de dobrá-las. E então... Para poderem ficar certinhas. Então agora aqui vou colar este papel. Portanto eu estou a colar as lombadas todas nas costas, as lombadas nas costas da página. E aqui já temos o papel colado, já temos a lombada colada e vamos colar o bolso. Tá? Acho que agora já me perdi um pouco. Onde é que eu ando? Agora a primeira página. Segunda. Terceira página. E vamos colar mais um. Ah, eu aqui neste que era para colar aqui e fazer bolsa, eu decidi deixar também aberto. Tá? Mas vocês podem fechar. Eu decidi decorar todos e deixar todos abertos para ter muito espaço para fotografia. Mas também podem fechá-lo, fazer uma bolsa e pôr um Photomate lá dentro que também dá para colocarem fotografia. Portanto, vou ao seguinte. Isto, à medida que vamos acrescentando páginas, vai ficando cada vez mais complicado colá-las umas às outras. Portanto, este era aqui e agora eu vou colar este aqui. A ver se não faço a geneira. A tesoura. Tem sempre atenção se estamos a coá-las com a bolsa para todas para o mesmo sítio. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, agora vou colar este aqui. Eu esqueci de cortar estas pontas para não se verem. Porque como o papel é mais pequeno que a página, depois as pontinhas vão acabar por se ver. Portanto, cortem as pontinhas. Eu esqueci. Ótimo. Não vou colar. E aí? E aí? E aí? então agora aqui falta-nos fazer este, vou colocar este ali vou aparar um pouco aqui as pontas vamos lá agora aqui podemos colocar o papel é assim, vou lá pôr os peixes cabeça para baixo agora aqui está e lombada colada, papel decorativo colado e fechamos a bolsa e bolsa fechada e agora aqui por último falta mesmo é o nosso último a nossa última página novamente a parar aqui as pontinhas para não se ver depois por baixo do papel vamos lá vamos colocar o papel vamos lá 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 Vamos lá. E aqui está a lombada do nosso mini álbum e o mini álbum, ainda tenho que colocar aqui o papel. Eu acho que está ótimo. Aqui nesta lombada eu vou usar a tela de encadernação para reforçar aqui a lombada. Vou colar um pedaço desta tela de encadernação. Chama-se mesmo tela de encadernação. Isto é papel e aqui é o tipo de um tecido. Eu vou ver quanto é que tenho que cortar. Eu vou cortar por todas as lombadas. Portanto, oito por dezoito. Assim, oito por dezoito. Vou cortar assim, oito centímetros. Oito. Oito. Vou usar aqui uma fita dupla. Mas ela também cola muito bem com cola branca. Minhas fitas dupla estão todas a acabar. Minhas fitas dupla. Ótimo. Agora tentar colar o mais direitinho possível. Isto vai ajudar em que a lombada fique muito mais resistente, não rasque e também que não fique tão mole. Agora vamos de seguida tratar de cortar o cartão para a capa e também para a lombada. Tchau. 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 Tchau.